18. Tenta sair um pouquinho mais o Inter. Edenilson com o Yuri Alberto. Procura alguém. Devolveu no Edenilson. Bolão pro Yuri Alberto na cara do gol! Gol! Olha ele aí! E Yuri Alberto pro Winter! Naquilo que o Led e o Pet já falavam sobre o Winter encontrar o contra-ataque. De ter a chance de pelo menos um contra-ataque. Funciona a parceria Yuri Alberto e Edenilson. Devolução do camisa 8 é na medida. Ele tava passando da linha da bola e mesmo assim deu um tapinha. É o suficiente, veja ali ó, pra colocar o Yuri Alberto de frente pro Diego Alves. Diego caiu e o Yuri Alberto botou do outro lado. Saiu comemorando no Maracanã. O Flamengo é quem ditava o ritmo. O Flamengo é quem vinha pra cima na primeira oportunidade. E o Yuri Alberto pra alegria do torcedor colorado abre o marcador. Zero Flamengo. Um Inter. Ledio. Sarávia ganhou ali a jogada. Olha a virada de jogo do Sarávia. Deu no pé do Patrick. Encaixou pro Yuri Alberto! Gol! Olha ele aí! E de novo o artilheiro Yuri Alberto pro Inter! Agora a virada do Sarávia é qualquer coisa. O passe sai na medida pro Patrick que também mostrou muita qualidade no domínio. Entregou certinha pra Yuri Alberto. Chute potente, forte de canhota, contou com o desvio. Ele, Yuri Alberto, vai aforra. Espanta a Mafase. Joga pra Londres. O mau momento dele no Inter. Abre 2x0 no Maracanã. Tudo começa num lindo lançamento do Sarávia. O domínio de técnica e habilidade do Patrick. E um passe pro Yuri. Pro Tyson que agora tem dois jogadores à frente. Adianta Tyson. Leva melhor sobre Felipe Luiz. Partiu pra fazer o primeiro dele. Bateu Tyson! Taiso! GOOOOOOOL! OLHA ELE AÍ! OLHA ELE AÍ! Tyson! Pro Inter! De um cara que tanto queria De um jogador que tanto batalhou Que tanto brigou Que tanto quis esse gol Desde que retornou ao clube Numa arrancada de contra-ataque E um passe primoroso De cabeça do Patrick O capitão Parte na velocidade Deixa na saudade Felipe Luiz Diego acompanha Mas não o suficiente Para impedir o tapa para o fundo do gol Sai o gol de Tyson Desde o retorno O primeiro E o primeiro acontece no Maracanã Tyson ganhou o carinho da galera E depois um gesto Para lembrar né Do respeito Um gesto contra o racismo O preconceito E o terceiro gol do Inter Ampliando a vantagem E abrindo 3 a 0 O Lédio Gol Um cartão vermelho Alguma coisa Vem o Inter com o Iuro Alberto No espaço Foi dado a posição ilegal Ele bateu Gol Não vale Ou vale Gol Olha ele aí De novo Pela terceira vez Do Maracanã Iuri Alberto E me pareceu que recebe em posição legal Vacilo da defesa Espaço completo para Iuri Alberto Invade a área E invade a área Dispara o chute Marca pela terceira vez O quarto gol do Inter Numa atuação de gala Numa atuação de luxo Para espantar qualquer resultado ruim Para espantar definitivamente qualquer uma fase E Iuri Alberto vai doutrinando Zero para o Flamengo Quatro para o Inter De novo Ele Iuri Alberto O gol vai ser revisado O gol está sendo checado Mas o Inter comemora E por enquanto 4 a 0 no placar E o Renato fazendo duas mexidas E o adversário que seria Do Flamengo Internacional Sobrou para o Olímpia Vem Edenilson Para a jogada individual Rolou na frente para o Iuri Alberto Está na grande área Bateu Iuri Gol Do Inter Se ele foi para a região Também vou desencantar Iuri, Iuri, Iuri Alberto Quarto camisa Número 11 Jogada trabalhada No 1-1-1-2 De Iuri Alberto Para Edenilson Edenilson colocando mais uma assistência Na sua cardeneta Servindo a Iuri Alberto Na grande área Saiu na cara do gol Do Diego Alves Deu um tapa no canto esquerdo Diego Alves caiu no canto direito E o Iuri Alberto Fez a bola entrar O Diego Alves Só resta você a lamentar Oi, Tum 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 Bate coração Colorado Agora no estádio do Maracanã Zero para o Flamengo Um para o Internacional Um para o Inter Zero para o Flamengo Gol de Iuri Alberto Me parece que tem jogadores do Flamengo Reclamando do lance Com o árbitro Em relação a possível falta no início do lance Com o Bruno Henrique O árbitro vai dar ali o gol confirmado Para o Internacional Um para o Inter Iuri Alberto Zero para o Flamengo Desencanto Iuri Alberto Marca para o Internacional Com participação de Edenilson Um a zero para o Colorado Mauro Bertin Bate para o contra-golpe Tyson Círculo central no Manamano Partiu Passou pelo Felipe Luiz Está na cara do gol Tyson Invade a grande área No Manamano Vai fazer Tyson Com o gol do Inter Se ele for ir para a rede eu também vou Tyson 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 São camisa Número 10 O capitão No contra-golpe Na força de vontade Ganhou de dois marcadores Do círculo central De Diego e de Felipe Luiz Partiu Foi para cima Teve Todo o campo a frente Invadiu a grande área Saiu na cara do Diego Alves E com um tapa Com a perna direita No canto esquerdo Fez a bola entrar O Diego Alves Pela terceira vez Só resta você a lamentar Oi Tum Tum Explode Coração colorado É de Tyson Agora No Maracanã Um Dois Três Flamengo Oh perdão Internacional Zero para a equipe do Flamengo Três Inter Zero Flamengo Aos dez Da segunda etapa De jogo Três A zero Aprofundou Posição É legal Para Iuro Alberto Lateral Da grande área Tá na boca do gol Cara a cara Com o Diego Alves Bateu para o gol 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 Do Inter Se ele E a bola E a bola foi para a rede E o Iroberto Fez a bola entrar Diego Alves Pela quarta vez Só resta você a lamentar Oi Tum Tum Explode Coração colorado Pela quarta vez Agora Gol E o Iroberto E o Iroberto Um golaço Sensacional E ele Denilson Uma tabela maravilhosa Sobrou para ele Ele é goleador Ele é matador Ele é finalizador Pratique Pratique é pai Pratique é colorado Pratique sofre com seus filhos Eventualmente Pratique tem orgulho deles E que tem orgulho pelo Internacional Está aí o Inter Fazendo o gol Largando na frente 18 minutos de partido O Inter faz 1 a 0 Um golaço Num tabelamento adulto Do Internacional Melhor até Do que os tabelamentos Do Flamengo Pois aí está o gol do Inter Aí está a vantagem Inter 1 a 0 Pelo marcador Quem sabe cruzar Gringo Levantou a bola Para o Patrick Dominou Bate Patrickão Preferiu por Iroberto Para bater Bateu Gol 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 Do Internacional Esse é para ti Renato Para tua prepotência Para tua mania de grandeza Essa é a grandeza É do Internacional Não é tua Renato Tu está tomando 2 a 0 Podia estar tomando mais Renato Tu escapou de um gol De Iroberto E agora ele está fazendo Mais um Há exatamente 40 minutos O Patrick tocou a bola Do Iroberto E mesmo contra 2 zagueiros Ele desferiu o chute De pé esquerdo E marcou o gol Inter demais 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 Torcedor colorado O Inter do seu tamanho O Inter maduro O Inter grande O Inter campeão do mundo Até em cima do Barcelona Porque não pode ganhar Do Flamengo Enfeitado o Flamengo Pernóstico Renato Está aí a resposta colorada E você Você que é papai colorado No dia dos pais Você não acreditava Não é? Pois é Mas o Inter está lhe dando Aquele presente Que você queria O Inter está fazendo 2 a 0 O Inter é demais Bianchini Tyson Arrancou pelo meio Ele encontra Dois aniversários Passou o Tyson Chegou para dentro Da grande área Ainda é ele Para bater O Inter bateu 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 GOOOOOOOL Acredite Acredite O Inter está fazendo Golhada Em cima do Flamengo No Maracanã Eu não estou mentindo Eu estou falando A mais pura verdade A mais linda realidade Para os pais colorados Que presente Extraordinário Renato Renato Este é o Inter Quem ganhava do Inter Era o Grêmio Não era tu Renato Tu nunca ganhaste Do Grêmio Do Inter O Inter Perdia para o Grêmio E não para ti Tyson arrancou Pelo meio Velocidade Na saída do goleiro Meteu para dentro No gol 1, 2, 3 É goleada 1, 2, 3 O Flamengo é freguês 1, 2, 3 O Flamengo é freguês 10 minutos e 15 Flamengo está sendo goleado No Maracanã Este é o Internacional Maduro Este é o Internacional Profissional Este é o Internacional Da sua grandeza De quem é campeão De tudo Da Libertadores Da Copa Sul-Americana Do mundo Da Copa do Brasil Do Brasileirão Este é o Inter E se você tomou um porre Durante o almoço Com seu pai E está acordando agora Saiba Eu não estou mentindo É verdade O que eu vou dizer O Inter está fazendo goleada Em cima do Flamengo No Maracanã 3 a 0 10 minutos de partida Está para complementar 1, 2, 3 Este Flamengo Do Inter Ele é freguês Será que ele não estava impedido? Entrou livre Para marcar mais um Atirou Gol 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 Do Internacional Vai provar Eu sei que vai provar Mas eu já estou gritando o gol Não sei não Se teve impedimento E o Alberto outra vez Com aquela categoria Que Deus lhe deu Meteu o pé forte Venceu o goleiro Diego Alves O Inter está fazendo 4 a 0 1, 2, 3 4 a 0 Ei Renato Renato Que presentão Que tu está dando Para o papai colorado Que mora no Rio Grande No Brasil Para a gauchada Que está Lá no Oeste Brasileiro Plantando soja E fazendo a riqueza Nesse país Que presentão Renato Tu não poderia ser melhor Renato No teu presentão 4 a 0 Para o Internacional O árbitro tem a bola Na mão Ele vai confirmar Ou não o gol Mas o Inter está fazendo O quarto gol Se valer é 4 a 0 Que goleada Que goleada Que goleada Quem é que acreditava nisso Quem poderia esperar Por isso Leonardo Acosta Ex-jogador do Botafogo A Edenilson No comando A Yuri Alberto Recolheu Devolveu Para Edenilson Passou Devolveu Para Yuri Alberto Pode marcar Tirou Entrou Gol É do Inter E o Yuri Alberto Na tabelinha Ali pelo comando Com a Edenilson Houve falha De vacação Do Flamengo Ele atirou Rastaninho no canto Aos 18 18 Abre a contagem Pelo Internacional Camisa 11 Yuri Alberto Agora Internacional 1 Flamengo 0 E aí Wagner Participação Saravia da direita Cruzou pelo alto A bola veio Olha o Patrick Dominou Rolou Para Yuri Alberto Vai emendar Emendou Entrou Gol Do Inter De novo Aos 40 E de novo Yuri Alberto O goleiro Diego Alves Foi mal Foi mal Falhou Jogadores do Flamengo Reclamam Mas o gol Mas o gol Está confirmado Aos 40 É o segundo Do Colorado Internacional Agora 2 2 Flamengo 0 E aí Coelho E aí Coelho É o que Trata que agora Com o Tyson Disparou Adiantou muito Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Vai entrar na área livre Procurou Pode Uma cara Tirou Entrou Gol Gol É do Inter Inacreditável O pique do Tyson Sozinho Sozinho Ninguém alcançou O Flamengo Estava todo avançado O goleiro Diego Alves Ficou paradão 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 Aos 10 minutos Do segundo tempo É o terceiro Do Inter Pode crer Agora No Maraca Internacional 3 Flamengo 0 Pode Isso O Thiago Almey Para tentar dar um jeito No meio de campo Olha o Inter Olha a descida De novo Atirou Entrou Gol Internacional Gol Do Internacional Yuri Alberto Yuri Alberto O homem da camisa 11 Aos 18 minutos do primeiro tempo Cochilou Cochilou a zaga do Flamengo Edenilson Yuri Combina um certo E Yuri desloca de Diego Alves Toca para o lado esquerdo Da meta Domingo E estufa os cordais Da Cidadela Rubro Negra A rede ainda está Balançando Balançando E agora vem comigo Bandeiras coloradas Tremolando 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 Torcedor do Brasil Larga na frente O Internacional Bonito Colorado Colorado 1 para o Internacional 0 para o Flamengo Bruno Soares Extrema direita Vai se embora Vai levantar para a área Levantou Caiu para o Patrick Puxa Joga no fundo Para Yuri Alberto Vai bater para o gol Bateu Gol Do Internacional Outra vez Yuri Alberto De perna esquerda Uma bola cruzada Na frente de Diego Alves Estufa os cordais Da Cidadela Do Flamengo E o Internacional Está lavando a égua No estádio estadual Do Maracanã A rede ainda está Balançando Balançando O Internacional Está ampliando O Internacional Voltando a jogar O Internacional Enchendo os olhos Da sua torcida E agora vem comigo As bandeiras coloradas Estão tremolando 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 O torcedor do Brasil Lá no placar O Neto Dois para o Internacional Zero para o Flamengo Brutal Aqui o time do Internacional Tyson se encontrou Com o primeiro Ganhou do segundo Tyson chegou na área Goleiro saiu Ele bateu E a gol Gol Do Internacional Tyson 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 Revivendo seus melhores momentos de velocidade Tyson O raio Decreta o terceiro gol do Internacional Para desespero da torcida do Flamengo O Internacional Está goleando o Flamengo No Maracanã Tyson não tomou conhecimento Levou de rondão Toda a defesa O Rubro Negra E quando o Diego saiu Ele bateu Para o lado esquerdo E estufou os cordais Da Cidadela Rubro Negra A rede ainda está Balançando Balançando E agora vem comigo As bandeiras coloradas Estão tremolando 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 O torcedor do Brasil Colorado 3 Flamengo 0 Show de confiança Qualidade e segurança Para a sua obra Lá vai chegando o Internacional De novo De novo Adivine Gol Do Internacional Iuri Alberto Iuri Alberto Iuri Alberto Recebe pela direita Entra pelo lado esquerdo Da grande área Fuzila na chegada De Léo Pereira E na saída de Diego A bola entra com violência Pelo lado esquerdo E estufa os cordais Estão tremolando Estão tremolando Estão tremolando 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 O torcedor do Brasil 4 4 Para o Internacional 0 Para o Flamengo Bruno Vamos à luta Bruninho Ela volta pela intermediária Para o time do Internacional Domina a bola Tentativa feita pelo Taixa Entrou na área Vai marcar Juntou Bingo Gol Do Inter Iuri Alberto Aos 18 A bola vadia Pelo lado direito Ele aproveitou Ganhou na moral E botou a bola No fundo da rede Leva o primeiro gol O Flamengo Aos 18 minutos Do primeiro tempo E agora Está lá 1 Flamengo 0 Quero tudo explicadinho Renan Acabou a Olimpíada Minha gente O mundo merecia Olha o Inter De novo Iuri Alberto Na área Chutou Bingo Gol 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 Do Inter Alô Alô Diego Alves Assina Meu goleirão Uma bomba De pé esquerdo Depois que a bola Foi atravessada O Internacional Trabalhou pelo lado esquerdo Iuri Alberto Chuta sem defesa Pro goleiro Diego Alves Assinão Assinão Meu goleirão E o Inter Amplia No Maraca E agora Está lá 2 Flamengo 0 O que está havendo Com o goleiro Do Flamengo Renan Bruno Mendes Entrega a bola Bota para frente Adianta Agora para Iuri Alberto Entrou na meia lua Pode ser o terceiro Do Inter Chutou Bingo Goleiro 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 Do Inter Uma puxada Poderosa De ataque Do Inter Aos 9 minutos O Internacional Marca O terceiro Gol Em cima Do Flamengo Tyson Número 10 Deu uma arrancada No seu campo de defesa Conduziu a bola Ganhou na moral Do Felipe Luiz Entrou na área E bateu de pé direito A esquerda Do goleiro Diego Alves E agora Está lá 3 0 Ai 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 Renan O link para acabar Para terminar o jogo Olha o Inter Pela ponta direita Iuri Alberto Entrou na área E vai marcar Chutou Bingo Gol Gol Do Inter E Ori Alberto Outra vez A defesa do Flamengo Parou O camisa Número 11 Evoluiu Na saída Do Diego Bateu de pé direito No lado esquerdo Do goleiro do Flamengo Aos 25 Para Iuri Alberto No meio de 13 Eu dizia Quem acompanha Apareceu Eterilson O tapa Para o lado Do Iuri Alberto Zero Zero para o Flamengo A história do gol Conta no futebol Da ABC Era aqui Foi contra Chapecoense No dia 24 de junho Na restreia É de Diego Área pelo lado esquerdo Traz um componente Traz um componente Gol Taíson Faz um gol De Baracané No Rio de Janeiro Ele pegou A bola pelo meio Arrancou Eram dois marcadores Ele bregou Fintou Acreditou Disparou Chegou com confiança Chegou com confiança Na liderança Que ele exerce No grupo colorado Ele saiu do campo De defesa E nada mais Nada menos Que a biografia De Felipe Luiz Na frente dele Ele não tomou Conhecimento No outro lado Tinha Diego Marcando O Taíson Pegou A bola Disparada Meteu uma megaluba No Felipe Luiz E botou Para o fundo Do gol De pé direito Senhoras e senhores Aos dez minutos De partida O Internacional Está colheando O Flamengo No Maracanã Três Para o Inter Zero Para o Flamengo Aísson No nome do gol E a história Do gol No futebol Da BC Conta Conta JP Guzmão Palácios Foi chamado Olha a bola Em condição Por aí Urielberto Entrou na área Indiagonal Olhou para o meio Bateu Gol Gol Do Internacional Outra vez Yuri Alberto Yuri do primeiro gol Yuri do segundo Yuri do quarto Três gols Dele Chegou Gustavo Henrique Para marcá-lo Ele partiu Em diagonal Olhou para o meio E foguetou Diego Alves O Internacional Está rasgando A biografia Do Flamengo No Maracanã E está colheando O rubro negro E não acabou Ainda Vinte e cinco E meio Agora Internacional Um Dois Três Quatro Yuri Alberto Até cansou De comemorar Zero Para o Flamengo A história Do gol No Maracanã Conta No microfone Da BC JP Guzmão Correu Pelo comando Bruno Mendes Adiantou Lançou Para a corrida Do Edenilson Dá um tapinha Buscando Yuri Alberto Devolveu No Edenilson Lançou Para Yuri Alberto Peretrou Vai fazer Bateu Faturou Gol Do Inter Yuri Alberto Número 11 Rubou Bora pelo meio Tabelou Com o Edenilson Recebeu Livrinho Ganhou na corrida Do zagueiro Penetrou E bateu Na saída Do Diego Alves Yuri Alberto Yuri Alberto Número 11 Primeira chegada Do Inter Primeiro gol Colorado Yuri Alberto Tabelinha bonita Conclusão perfeita No fundo do gol Aguenta Coração Rubro Negro Yuri Alberto Número 11 Aos 18 Agora Inter 1 Mengão 0 O Cidão Inter com mais de 40 minutos Sarabia prepara cruzamento Quem dominou foi Patrick 2 pra cima do Isla Patrick rola no Yuri Alberto Apontou Atirou Faturou Gol Do Inter Do Inter Yuri Alberto de novo Sobraram dois Pra cima do Maurício Isla E de novo Uma tabelinha sensacional Do Inter Quando o Isla ficou De mano Contra o Patrick E contra o Yuri Patrick abriu pra Yuri Na canhota Dentro da área Ele penetrou E mandou Sapato De pé esquerdo No fundo do gol Segundo do Inter Aos 41 41 No Maracanã E Yuri Alberto Camisa número 11 Agora Inter 2 Flamengo 0 O Cidão Tyson tá sozinho Ele vem correndo No comando Felipe Luiz Não deu bote Tyson penetrou Girou Vai fazer o terceiro Domina na área Agora bateu Faturou Gol Gol Do Inter Tyson Num contra golpe Fenomenal Fantástico Veloz Contando com a colaboração Inexplicável Do Felipe Luiz Que dividiu De pé mole Dividiu De pé mole Perdeu O Tyson penetrou Correu Desde a sua intermediária Até a área ofensiva Do Inter E na saída Do Diego Alves Bateu no fundo Do barbante 9-9 9 jogados No segundo tempo Tyson camisa 10 Terceiro gol Colorado Que isso Mengão Deu pane geral Deu pane geral E o Felipe Luiz Na dividida Deu um mole danado Errou o tempo Na bola E o Tyson Fez o terceiro gol Colorado Agora Inter 3 No time do Inter E Denilson lançou Yuri Alberto Penetrou Pode pintar O quarto gol Yuri Alberto Dominou Apontou Atirou Faturou É gol Gol Do Inter Fez o Rete Trif E o Yuri Alberto Mete o quarto gol Na rede Rubro Negra Mas o que Que é isso Mas o que Que é isso Flamengo Flamengo vive Uma noite Terrível Uma noite Onde deu pane geral Toma de 4 Toma de 4 Flamengo Em pleno Maracanã Diante do Internacional E o Yuri Alberto De novo 25 25 No segundo tempo Agora Internacional 4 Flamengo 0 Sidão Sidão Percebe mais uma vez A bola Lindoso Agora vai para o Edenilson Edenilson levanta Entre os zagueiros Está colocado Centro avante Yuri Alberto Rola para o Yuri Entrou Vai fazer Atirou Do Do Inter Ele E Yuri Alberto Entre os zagueiros Do Flamengo Que baita vacilada Na zaga do Flamengo O garoto não quis saber Avançou Adiantou E na saída Do goleiro Mete a bola Para o fundo Da rede do Flamengo O Inter abre Na frente Rabazoli Passa pela marcação Arranca Sarabia Para a área Levantou a bola Para Patrick Que domina entre os zagueiros Olha a chance do Inter É boa É boa A bola Chegou Batida Para o gol De novo Do Inter Gol colorado Yuri 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 Alberto Há 40 minutos De jogo Uma arrancada De contra-golpe Sarabia de novo Foi pela ponta direita Jogou para a área Yuri Alberto Entra para colocar A bola Para o fundo Da rede do Flamengo O Inter faz dois O Flamengo Não tem nada E agora São 40 Da etapa inicial De jogo Praticamente Um tempo De partida Vencido Com o 2 a 0 Do Inter O erro Da marcação E o pé Do zagueiro Matando o goleiro Do Flamengo Rabazoli Vai para cima Já passou Do primeiro zagueiro Vai passar Passou Do segundo Vem mais um gol Agora Vai Tyson Vai Tyson Vai Tyson Bateu Para gol Do Inter Invadiu Júri Alberto É a síntese Da vitória Do Internacional É o terceiro gol Dele A Vasoli São 25 Do segundo tempo 4 a 0 Para o Inter Recuperação do Internacional Avança com o Edenilson Faz a vitória Na frente Procurava o Júri Alberto Devolveu com o Edenilson Penteou Lançou Caracara Júri bateu Para a rede Gol Do Internacional Júri Alberto A jogada começou Com ele Ele fez A jogada Com o Edenilson E recebeu Caracara Apostou Corrida Com o Léo Pereira E ganhou Saiu Caracara Com o Diego Alves E mandou A bola Para o fundo Da rede Júri Alberto Abre o marcador Do Maracanã Agora Internacional Para a frente Tem um Júri Alberto Fazendo Zero Futebol É na Roquete Pinto Aí não Rodrigo Machado Futebol É na Roquete Vem o Inter Pela direita Inversão Patrick Rolou aqui embaixo Bateu Júri Para a rede Gol Do Internacional Iuri Alberto De novo Numa jogada De inversão Cara que veio Da direita O Patrick Recebeu na cabeça Diária E aí soltou Com o Iuri Que mandou Para o fundo Da rede Na marca dos Quarenta e um O Inter amplia Agora Internacional Dois 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 Zero Futebol É na Roquete Pinto Rodrigo Machado O Inter Contra-ateca é perigoso Passou pelo Felipe Luiz Olha a bola pela cabeça Gera atenção Invadiu Tyson Bateu Para a rede Gol Internacional No Contra-ateca Individual O Inter amplia Para três A zero No Maracanã Na marca de dez Do segundo tempo Agora Internacional Um Dois Três Flamengo Zero Futebol É na Roquete Pinto Foi uma arrancada Do Tyson Da Intermediária Defensiva Ele foi parar Na marca do pênalti Três a zero Rodrigo Machado Também aqui no Rio Cidade Maravilha Já já Olha a escapada Yuri Alberto Recebeu pela direita Saiu Caracana Bateu Para a rede Gol Do Internacional Yuri Alberto Hat-trick Para ele Escapada Pela direita Jogadores do Flamengo Reclamam O hábito Falou Vou olhar No vá Calma Fica tranquilo A posição dele Era legal É gol válido Cara Yuri Alberto Para ampliar Ainda mais O marcador No Maracanã Ele invadiu Como quis Estava sozinho Tocou na saída E agora faz Assim No Maracanã Internacional Quatro Flamengo Zero Futebol É na Roquete Pinto Rodrigo Machado O marcador Mestremado pelo Bruno Henrique Solta entre três Brancadores Edenilson Edenilson para Yuri Alberto Yuri Alberto contra três Ficou difícil Edenilson 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 Yuri Alberto Invade Yuri Alberto Vai marcar gol do Inter Gol do Inter Gol do Inter Do Internacional Yuri Alberto A única bala Da agulha Do revólver Para este primeiro tempo E o Inter Dispara para o fundo Da rede No gol do Mengão Dezoito minutos Trinta segundos No primeiro tempo Era a única bala No tampouro O Colorado Dispara para o fundo Da rede Do Mengão Um para o Inter Nacional Zero para o Flamengo Taigurjanque Ganhou Sarabia Cruzou pelo alto Boca do gol Yuri Alberto Deixou passar Ficou para o Patrick Preparou Patrick Yuri Alberto Vai bater Bateu Desfiou Gol 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 E Yuri Alberto Iluminado E Yuri Alberto E Yuri Alberto Mais iluminado Mais iluminado Que o Cristo Redentor Que assistência Do Patrick Carregou a marcação Do Isla Serviu para o Alberto Soltou o pataço O pataço gaúcho Para o fundo da rede 2 a 0 Internacional 41 do primeiro tempo Taigur Partiu Taigur No contra Gol Para o Colorado Adiantou Taigur No drible da vaca Passou Taigur Vai para a cara do gol Vai para a cara do gol Vai para a cara do gol Gol É de Maracanã É de Maracanã É de Maracanã É de Maracanã E agora é goleada 9 minutos e 40 segundos 9 minutos e 40 segundos É gol de craque Desencanta Taigur Estreia o Taigur Estreia do Taigur 7 horas e 31 minutos Hora oficial do meu Brasil No palco do Maracanã No templo do futebol brasileiro e mundial Tyson Estreia com a camisa do Inter Vai para a rede Colorado 3 a 0 Diz para a gente Diz para a gente Taigur Ednilson Ednilson Posição legal Irmão Alberto Posição legal Irmão Alberto Irmão de Irmão Alberto Bateu Gol Não valeu Não valeu Não valeu Valeu sim Gol Gol Do Internacional 4 4 para o Internacional 0 para o Flamengo 4 para o Internacional 3 3 só dele Irmão Alberto 4 para o Colorado Tibilisca Torcedor Tu tá acordado sim Tu tá acordado É Domingão É dia dos pais Papai é o maior Papai é o que é o tal Taigur E é de novo o Inter Quem vem com o Ednilson Botou boa bola na frente Buscando o Yuri Alberto No meio de dois Devolveu para o Ednilson De novo o Yuri Alberto Caraca vai marcar Vai marcar e vai marcar Deu onda Gol É do Inter E o Ednilson E o Yuri Alberto na jogada ali E o Ednilson A tabelinha dos dois Ele saiu cara a cara com o goleiro Diego Alves Colocou para o fundo do gol Para dar onda Muita onda para a galera colorada Quando eram jogados 18 minutos do primeiro tempo Abre o placar O Internacional Chegou chegando o Inter Deu onda Deu onda Para a galera colorada Aqui no Maraca Agora No placar Flamengo 0 Internacional 1 Simone Salte É o vibra Com a galera colorada Simone E está disposto para meter o segundo gol Né? Lógico E de novo a bola Aqui vai sobrando para o Patrick Ele bota na frente É para o Yuri Alberto Tenta o chute Deu onda 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 Olha a onda 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 Gol É do Internacional E o Yuri Alberto faz o segundo para o Inter A jogada ali com o Patrick Ele abriu pelo lado esquerdo E o Yuri Alberto chutou A bola cruzada morreu no fundo do gol Para dar onda Muita onda Para a galera colorada Quando eram jogados 40 minutos Doce Do primeiro tempo Amplia A vantagem O Inter Aqui no Maraca E o Yuri Alberto Faz o segundo dele Agora No placar Flamengo Tem 0 Internacional Tem 2 Simone Salte Vibra 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 Com a galera do Inter Simone Vai ali para o mano a mano Chegou Felipe Luiz Não conseguiu o corte Avançou o Tyson Vai invadir a grande área Vai marcar Deu onda Olha a 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 onda Gol É do internacional É do internacional O contra-ataque rápido rápido da equipe do O Itaú do Inter, foi avançando, avançando, saiu cara a cara com o goleiro Diego Alves, Tyson, Tyson foi lá pra marcar o terceiro, é o terceiro do Internacional, quando eram jogados 10 minutos da segunda etapa, a cobrança descanteada o Flamengo no contra-ataque, Tyson partiu, Felipe Luiz ficou pelo caminho, ele avançou, invadiu a grande área, chutou na saída do goleiro Diego Alves, pra dar onda, muita onda pra galera colorada, agora no placar, tem 0, tem 3, Simone Salchel, vibra, vibra com a galera do Inter, Simone, pra duas alterações já já a equipe do Flamengo, mas é o Inter quem parte pro ataque, Uri Alberto, cara a cara com o Diego, vai fuzilar, deu onda, 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 olha a onda, olha a onda, olha a onda, gol, é do Inter, E Uri Alberto, de novo ele, de novo ele, pelo lado direito, invadiu a grande área, cara a cara com o goleiro Diego Alves, fuzilou pro fundo do gol, pra dar onda, muita onda pra galera colorada, quando eram jogados 25 minutos do segundo tempo, faz o quarto gol o Inter, aqui no Maraca, coloca o Mengão de quadro Internacional, e Uri Alberto, vai pedir músico ao garotão, e Uri Alberto, deixando, deixando o placar assim, 0, tem 4, Simone Salchel, vibra com a galera do Inter, Simone Goso gira pro Edelius, pra meia-direita, vai Inter, tentou no comando, é pro Uri Alberto, fez o pivô, trabalhou, são 3 lá, marcá-lo, tentou a jogada, Uri Alberto tá livre, disparou, é gol, gol do Internacional, o papai é o maior, no dia dos pais, vai com tudo colorado, jogada rápida, abre o sistema defensivo do Flamengo, a bola tocada, e Uri Alberto, e Uri Alberto, apareceu na frente do Diego Alves, pé direito, chapou, meteu no canto esquerdo, é gol do Colorado, e aí, Portalupe, e aí, Renato Gaúcho, e aí, Mengão, é gol do Inter, é gol do Colorado, 18 passados, e Uri Alberto, Inter, um Flamengo, 0, Artur Dúlio, passar na direita, faz um bom jogo, o Sarabia vai cruzar, cruzou, são 2 contra 1, Patrick ajeitou, bate Patrick, pro Uri Alberto, vai chutar, chutou, é gol, é gol, gol do Internacional, Uri Alberto, Uri Alberto, 40 de jogo, olha o papai aí, gente, no dia dos pais, o papai é o maior, Uri Alberto, um foguete, teve desvio no meio do caminho, a zaga do Flamengo abriu a guarda, Uri Alberto, deu pra ti, Renato, deu pra ti, poderoso Mengão, vai ter goleada, é colorada no Maraca, Uri Alberto, Inter 2, Flamengo 0, Artur Dúlio, vai, Taison, são 2 contra 1, se passar, vai ficar livre, tá livre, tá livre, vai pintar mais um, adiantou, é agora, chutou, pega, é gol, é gol, é gol, gol do Internacional, Tyson, Tyson, o último jogo pelo Inter, quando foi embora, tinha sido contra o Flamengo e foi um gol, hoje ele faz mais um, agora é goleada, 3 a 0, o Inter tá emplacando uma goleada histórica, toma, Renato, pega, Renato, Tyson, que velocidade e que qualidade, a zaga do Flamengo aberta, ele passou da marcação, invadiu, e chuta forte, é gol do Inter, acredite, 3 a 0, 9 minutos e meio, 3 a 0, goleada no Maracanã, Inter 3, Flamengo 0, Artur Dúlio. A bola tocada lá na direita aí, o Roberto tá livre aí, vai ser o quarto, atenção, é mais um, é mais um, é mais um, gol, gol, gol do Internacional, pode pedir música no Fantástico e Roberto, pode pedir música, 4 a 0, que chocolate é esse? Yuri Alberto entrou livre, chuta, forte, pra rede, é histórico, é o dia dos pais, porque o papai é o maior, o papai é o melhor, é dia do Coronado, no Maracanã, um templo mundial do futebol, um dia histórico, Yuri Alberto 3 vezes, é mais um gol dele, é 4 a 0, toma, Renato, toma, 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 4 vezes, Renato, é gol do Inter, Inter 4 a 0, 25 minutos, que banho, que chocolate, que banho no Maraca, ah, o Maraca é nosso, Artur Dúlio. Ele recebeu em profundidade, pelo lado direito, e aí conseguiu observar bem a movimentação do setor defensivo, na sequência, Yuri Alberto invadiu a grande área, puxou pra perna direita e estufou a rede, colocou pro fundo nas redes, hat-trick, pode pedir música no Fantástico, logo mais, é o terceiro dele, é o quarto do Inter Nacional, e a emoção do gol é para a motomecânica, concessionária Volkswagen. Verdade, não houve nada, e o Inter sai, tá indo, ato ataque. Olha o Inter no ataque, lançamento feito, Yuri Alberto vai marcar dentro da área, bateu, é festa! É do Inter, é do Inter, é do Inter, Yuri Alberto, ele entrou cara a cara, trocando figurinhas com o goleiro, com calma, escolheu o canto, pé direito, fundo do barbante, abre o placar do Inter, Yuri Alberto, ele bota no placar do Maraca, Internacional na frente, um, Flamengo Zero! Esse tal de futebol não nos cansa de surpreender, hein, Rodrigo Ricardo? Tá aqui, olha o lançamento feito, Edenilson dominou na entrada da área, botou para Vitor Cuesta dentro da área, bateu cruzado, é festa! Gol! É do Inter, de novo, de novo, e o Roberto, o passe do Patrick, e o Roberto bateu para mim, falhou o Diego Alves, era dispensável, ela morreu no fundo do barbante, é o segundo do Inter, é o segundo de Yuri Alberto até aqui, o dono da noite do Maraca, e o placar tá mostrando, Internacional na frente e dois, Flamengo Zero! E aí, Rodrigo Ricardo? Não ganha a distância, sobrou para trás, dominou, deixou o Felipe Luiz para trás, entrou na área, pé direito, vai marcar, bateu, é festa! Gol! 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 É do Inter! Tyson! É do Inter! Ganhou na corrida do Felipe Luiz, que chegou vendido na bola, com tranquilidade, entrou na área, escolheu o canto, dá uma bússola para o Felipe Luiz, um GPS para o Felipe Luiz! Ele tá perdido até agora, o Tyson tirou onda, pé direito, o fundo do barbante, um é pouco, dois é pouco, três é demais, Colorado! Agora, no placar do Maraca, pode ser, Inter 3, Flamengo Zero! Nacional! Bruno Mendes, Felipe Luiz, tá perdido, não, cara! É porque a situação tá complicada, e o Inter parte para o ataque, pode pintar o guardão, trapateu, é festa! Gol! É do Inter! Virou Massacre! Virou golear na… Virou uma olhada, Yuri Alberto. É o terceiro dele. É o quarto do Inter. Passeio vermelho no Maraca. O Inter atropela e não volta para socorrer o Flamengo. Quatro, quatro para o Inter. É o Palmeiras. E aí, Bruno Mendes. Flamengo passando vergonha no Maraca. Arbitragem mandou seguir, vem o Inter. Vem o Internacional. Edenilson botou no Yuri Alberto, esperou a passagem do Edenilson para o Yuri. Invadiu a área, só fazer! Gol! Gol! Do Internacional, Yuri Alberto, show, Zika! Sai! Sai, Zika! É para lavar a alma! Eu já estava cansado de ver ele errar esse gol, que eu sei que ele tem potencial para fazer. Tu já mostrou que tem potencial, que és matador. Grande jogada de Edenilson e Yuri Alberto. O garoto colorado recebeu, não teve dó nem piedade. Mandou para o fundo do gol. Está abrindo o placar no Maracanã. O Internacional contraria a lógica. Yuri Alberto manda aqui, ó. Fala muito! É Internacional 1, Flamengo 0, Nani! Vai invadindo a área do Internacional. Lançamento para o Patrick. Entrada da área. Devolveu para o Yuri Alberto dentro da área de perna. que ela está batendo, é gol! Gol! No Internacional! Ele, de novo ele, está inspirado! E Yuri Alberto é o nome do gol! Chamando a responsabilidade como a gente pedia, sendo decisivo como a gente pedia, levantando a cabeça e sendo aguerrido partindo para cima, desacreditando no impossível, sempre botando fé na camiseta, hoje eu estou gostando, parabéns Yuri Alberto! É isso que a gente espera de um atleta do Internacional, é essa a dedicação, esse empenho. Fez gol, errou um gol na cara e deu a resposta para o torcedor metendo mais um. É Flamengo 0, Internacional 2, Nani Kemelo! Ele contra 2, partiu o Tyson, foi para cima da marcação, meteu meia lua, vai invadir a sozinho o Tyson, é o primeiro gol, bateu! Ele, 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 ele é o cara! Gol! 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 Do Internacional! Luz para o cego! Pão para o faminto! A cura do enfermo! Tyson Fred é o nome do gol! Um homem, uma missão, um destino, salvar o Internacional! O cara, ele é o cara! O cara que é a cara do clube que é do povo! O cara que é o cara do Internacional! O primeiro gol do Tyson no seu retorno! Que momento emocionante, Tyson Freda! Eu, simplesmente, te amo, Tyson Freda! Inter 3, Flamengo 0, Nani Kemelo! O site participe! E o Inter vem! Pelo lado direito! Invadiu a área, Yuri! É a chance de meter mais um bateu, Yuri! Gol! 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 Leandro! Foi a amassão do Flamengo, Nani! E o Inter na sequência jogada vem com o Ellenilson! Eles lança! Vem lá com o Yuri Alberto tentou o domínio da bola! Girou! Se esconde! Devolveu pro Edenilson, invadiu o Yuri Alberto! Tirou do goleiro Diego Alves! Bateu pro gol! É gol do Inter! Deu ruim pro Mengão! Gol do Inter! Gol do Inter, Nacional Yuri Alberto! O centroavante tabelou com o Edenilson! No momento de fragilidade na defesa do Flamengo, o Inter aproveitou! Bola na esquerda do goleiro Diego Alves, ele tentou fechar, não conseguiu. 18, galera, 18 do primeiro tempo Winter 1, Flamengo 0 lateral direito do time do Winter, já cruzou virando tudo, chamando o Patrick entrada, dar um momento de perrengue total, lançou Yuri Alberto na grande área, pisou, bateu, cruzado pro gol, gol do Winter mais um, mais um dele Yuri Alberto agora 40 do primeiro tempo, Winter aumenta a vantagem Flamengo 0, Winter 2 no Maracanã os dois do Yuri Alberto o Saravia cruzou da direita o Patrick dominou, esperou a ultrapassagem do Yuri que invadiu pela canhota e com pouco ângulo venceu o Diego Alves 2 a 0, Túlio velocidade, a equipe do Internacional disparando deixou Felipe Luiz pra trás ele tortou, pintou o gol do Winter, invasou o lugar e o Domingão bateu pro gol, é gol do Winter, é o terceiro cara, 9 minutos e meio, gol do Winter Nacional de Porto Alegre, um contra-ataque de Almanac no escanteio que o Flamengo cobrou com a Rascaeta, o Patrick passou na bola, entregou e uma invasão absurda área do Flamengo tirada do Diego Alves bola no canto esquerdo do goleiro Domingão é o terceiro gol do jogo, Tyson disparou, 33 anos de idade mostrou mais saúde que o Felipe Luiz que ficou no meio do caminho 1, 2, 3 pro Winter 0 pro Flamengo, Túlio tudo bem que o Gabigol é impossível ai, 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 desce o Winter de foguetado pela ponta direita, invasão da área do Domingão o tiro pro gol no quarto, que isso vexame, gol do Internacional é o quarto, é goleada, é sacolada, é vexame é inacreditável o atual bicampeão do Brasil tomou uma goleada histórica no Maracanã é o quarto gol agora, 25 do segundo tempo invasão da grande área do Flamengo pela direita o tiro no canto esquerdo do Diego Alves que não evitou o gol foi buscar mais uma no fundo do gol impressionante Internacional 4 Alves Júnior do Paraná manda o jogo seguir pela meia direita domina Edenilson entrega para o solitário o Yuri Alberto no campo ofensivo bola para o Yuri, cara a cara gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter gol gol do Internacional Yuri Alberto, cara a cara com o goleiro adversário tocou na saída dele encontra o primeiro gol da noite no Maracanã e ele é colorado ele é de autoria de Yuri Alberto Edenilson roubada de bola 1, 2 com o camisa 11 colorado que cara a cara com o goleiro adversário o Diego Alves tocou na saída um gol convertido por Yuri Alberto que abre a vantagem colorada no Maracanã muita gente não acredita no Inter para esta noite mas o Inter, o Inter vai chegando ao primeiro gol da partida se coloca em vantagem quem estava em cima do Inter era o Flamengo o Colorado se defendia não havia subido efetivamente ao campo ofensivo quando subiu, não desperdiçou como deve ser em um jogo desta dimensão o Inter na chance que teve converte o primeiro gol da noite na altura do minuto 18 do primeiro tempo o placar do estádio Maracanã informa ao mundo Flamengo 0, Internacional 1 o Inter vai ocupando muito bem Sarávia pela direita avança faz inversão de jogo na entrada da área para Patrick mandou a frente dentro da área para Yuri Alberto bateu de canhota gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter gol gol do Internacional Yuri Alberto dentro da área uma noite artilheira para o 11 Colorado recuperação de bola na meia direita com Sarávia bola para Patrick na entrada da área com calma bola enfiada e pá Yuri Alberto de pé esquerdo disparou um canhotaço venceu o goleiro adversário a vantagem Colorado aqui era de um gol dobra o Internacional vence por 2 a 0 no Maracanã e vai deixando o time da moda no futebol brasileiro para trás o Colorado ganha e com sobra no Maracanã o time que joga apertado no seu campo defensivo mordendo cada bola como se fosse a última enfrentando o Flamengo a partir de contra-ataques ajustados na defesa assim estão os jogadores colorados que vão até o minuto 40 arrecadando uma vitória de 2 gols a 0 na altura do 40º minuto do primeiro tempo o placar do estádio Maracanã informa o mundo Flamengo 0 Internacional 2 o replay do gol colorado repórter João Calegari ele contra dois marcadores cara a cara com a defesa do Flamengo meia lua incluída no Felipe Luiz se aproxima da grande área cara a cara com o goleiro bateu gol do Inter 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 do Internacional Tyson Tyson em um estupendo contra-ataque assinala o terceiro gol do Inter a esta altura com 9 minutos de segundo tempo 3 a 0 no placar do Maracanã dá pra gritar em alto e bom som papai é o maior e vai se impondo no Maracanã diante do Flamengo 3 a 0 para o Inter aula de contra-ataque o Internacional dá no Maracanã nesta noite Tyson finalmente reencontra os gols com a camisa colorada o segundo ciclo do jogador do Inter tem o seu primeiro gol assinalado diante do time que está de moda no Brasil o Flamengo e o terceiro deu uma vitória que vai sendo construída uma vitória que pode marcar o renascimento colorado dentro da temporada de 2021 o Internacional é gigante respeitem esta camisa o Internacional se impõe no Rio de Janeiro e na altura do minuto 9 do segundo tempo o placar do estádio Maracanã informa o mundo Flamengo 0 Internacional 3 o replay do gol colorado o repórter João Calegari Inter pela meia direita com Edenilson enfiou a boa bola na ponta direita para Yuri Alberto livre de marcação invadiu a área bateu gol do Inter gol do Inter gol do Inter gol do Inter gol 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 internacional e Yuri Alberto converte o quarto o gol colorado bola da meia direita para Edenilson encontrou Yuri Alberto invadiu a área e mandou contra a meta do Flamengo vencendo pela terceira vez o goleiro Diego Alves e Yuri Alberto converte o terceiro dele no Maracanã nesta noite o quarto gol do Inter uma vitória colorada extraordinária no Maracanã até aqui Internacional 4 time da moda no futebol brasileiro 0 não existe jogo ganho na prévia o Internacional dentro de campo se impõe e vai superando o Flamengo o placar do estádio Maracanã informa o mundo Flamengo 0 Internacional 4 replay da jogada reporte Edenilson está na intermediária defensiva já toca agora para Edenilson a tabela foi feita Yuri Alberto com Edenilson abertura de bola Yuri Alberto bateu para o gol do Inter aos 18 minutos Yuri Alberto para o fundo do gol no contra-ataque do Internacional na boa leitura de jogo do Saraiva conseguiu o toque para o Edenilson o passe para o Yuri Alberto entrou de cara com o Diego Alves que só tirou só colocou no cantinho esquerdo abre o placar o Inter no Maracanã 1 a 0 para os colorados Jorge Eduardo galera bota na direita cruzou para o meio sobrou olha o Patrick tocou Yuri Alberto naquele famoso vacão bateu cruzado e o gol do Internacional aos 40 minutos do segundo tempo que isso Mengão no cruzamento do Saraiva de novo ele lá pela direita cruzou Edenilson na verdade o Patrick pela meia esquerda o toque em diagonal Yuri Alberto bateu ela cruzada é o segundo do Yuri Alberto o segundo do Internacional aos 41 minutos do primeiro tempo tem reclamação dos jogadores do Flamengo confesso que não consegui observar o motivo da reclamação detalhe é que o Inter marca o segundo e vai criando uma vantagem boa no Maracanã o Jorge Tyson ele contra dois Tyson acelerou deu um tapa deu o drible da vaca Tyson entrou na área bateu para o gol do Inter aos 9 minutos e 30 do segundo tempo eu já vi logo num contra-ataque de cinema do Internacional na cobrança de escanteio que era do Flamengo a zaga do Inter cortou o Tyson recebeu da intermediária defensiva foi 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 até a entrada da área invadiu a área e bateu sem chance para o goleiro Diego Alves Jorge Eduardo 3 a 0 aqui no Maracanã o Wilson segurou tocou na direita posição legal entrou na área Yuri Alberto vai bater para o gol do Internacional aos 25 minutos do segundo tempo no Maracanã fiquei na dúvida do posicionamento o bandeirinha não assinalou Yuri Alberto vinha e entrou de cara só bateu para o fundo da rede o terceiro do Yuri Alberto no Maracanã 4 a 0 para a equipe do Inter Jorge Eduardo de que quando o jogador quer ele derruba o treinador e segura a panadetida na frente o toque feito vai marcar a poteca e o Yuri gol 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 do Inter de Yuri Yuri e o Yuri Alberto é o número 11 que bela jogada do Inter numa bobeira da marcação do Flamengo no gol experiente de Nilson ali ele meteu o capa para o Yuri Alberto na entrada da grande área na saída do Diego Alves ele só tocou de perna direita para o fundo da rede vibra na ação colorada vibra na ação colorada vibra torcedor do Inter Internacional 1 na frente Flamengo 0 e aí Diego Alves vai fazer o que? vai buscar lá pelo setor direito vai levantar levantou um bolão para Patrick ele rolou para Yuri vai tentar bater gerou bater gol 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 do Inter o Yuri o Alpera está para o Inter estou dizendo a zaga do Flamengo está batendo a cabeça do outro lado tem um gigante, de outro lado tem o Colorado, o Patrick rolou pro Yuri Alberto o Yuri, não do lado esquerdo pra cima o Pequenari, ele bateu de chapa na bola, na bola, foi pro fundo no gol com o desvio, festa colorada, festa colorada e que aí de qual diz, vai fazer o que? Contra-ataque no internacional é o Tyson, bela jogada vai marcar um golaço, ele vai pra dentro vai marcar um golaço, bateu golaço 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 é no Inter gol digno desse palco gol digno desse palco, um golaço um golaço um gol com a cara do futebol brasileiro ele arrancou no campo de neveta botou na quinta marcha meteu o drible da vaca pra cima no Felipe Luiz, foi pra dentro e aí tocou pro fundo do gol lindo, lindo, lindo lindo de ver esse gol do Internacional gol digno de Maracanã gol digno de Maracanã Taísson que golaço que golaço que golaço é Diego Alves vai fazer o que? pra aplaudir de pé de pé de pé o torcedor tem que aplaudir que liga um gol você que ama o Maracanã que é apaixonado pelo Maracanã um gol digno de Maracanã amiga meteu o capa na Predenilson meteu um balão na frente posição legal vai pra dentro Predenilson bateu gol e o Unialberto gol do Inter do Inter pede música pode pedir Yuri pode pedir Yuri pode pedir o Unialberto Unialberto de pico de pico de pico de pico ele meteu pro futuro do Número de Guadalves festa colorada festa colorada Inter 4 Flamengo 0 e aí Diego Alves vai fazer o que? vai fazer o que? Internacional com o Bruno o Bruno Mendes tocou na frente vai trabalhando agora Yuri Alberto tabelou recebeu na frente diante do goleiro colocou é gol gol internacional e Yuri Alberto camisa número 11 na roubada de bola no meio de campo me pareceu Tyson rolou pra ele ele diante do goleiro chutou de fora da área ali na entrada da área e colocou no fundo da rede abrindo o marcador no Maracanã pro Internacional Yuri Alberto camisa número 11 faz 1 para o Inter 0 para o Mengão Yuri Alberto camisa 11 lacrou nocauteou nocauteou qual foi qual foi o detalhe do gol Daniel direito a jogada é perigosa ele faz a inversão aqui na esquerda pro Patrick jogou pra dentro da grande área e o Alberto bateu pro gol 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 internacional gol e Yuri Alberto de novo camisa número 11 11 numa linda jogada do Inter inversão de jogada ela chegou no Patrick ele rolou pro Yuri Alberto meio sem ângulo ele bateu pra mim falhou Diego e o Internacional marca o segundo gol no Maracanã segundo do Yuri Alberto numa bela jogada agora Yuri Alberto camisa 11 faz 2 para o Inter 0 para o Flamengo Yuri Alberto camisa 11 lacrou nocauteou nocauteou qual foi qual foi o detalhe do gol Daniel vem no contra-ataque agora o Tyson sozinho jogou na frente limpou a jogada vai fazer um golaço invadiu a área bateu pro gol golaço do Tyson camisa número 10 numa jogada sensacional do jogador do Inter ele pegou a bola no meio de campo foi levando ganhou na da corrida de dois zagueiros entrou na área e quase que diante do goleiro colocou no fundo da rede no canto do Diego Alves sem defesa pro goleirão do Mengão Tyson camisa número 10 faz um golaço aqui no Maracanã tá virando chocolate Tyson camisa número 10 faz 3 para o Inter 0 para o Flamengo Tyson camisa 10 lacrou nocaute nocaute qual foi qual foi o detalhe do golaço do Tyson aí Daniel lateralmente pro Edenilson lançamento em profundidade a jogada é boa olha o Sarave diante do goleiro colocou é gol 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 do Internacional chegando com muita facilidade aí a equipe do Inter me pareceu Saravia na repetição da jogada ele recebeu na frente diante do goleiro colocou no fundo da rede ampliando o marcador pro Internacional aqui no Maracanã faz o quarto gol o Inter com muita facilidade o Internacional envolvendo a defesa do Flamengo chega ao quarto gol aqui no Maracanã agora no placar da alternativa o Inter tem quatro o Flamengo não tem nada qual foi o detalhe do gol ô Daniel fez o passe na frente lá vem o Internacional chegando com perigo a bola dominada agora carregou tentou o cruzamento pra dentro era batida cruzada e o Orialberto sensacional do Internacional do Internacional e o Orialberto na jogada com o Edenilson e o Orialberto recebeu e bateu na saída do goleiro Diego Alves o Internacional abre o placar no Maracanã agora Internacional um Flamengo zero e o detalhe meu amigo Igor Calazães Saraiva carregou cruzou pro meio a bola vem no domínio lá vem Patrick botou pra dentro da área e o Ori bateu sensacional goleiro do Internacional goleiro do Internacional um chute de canhota eu acho que dessa vez o nosso querido Diego Alves vacilou na jogada o chute parecia em cima dele mas ela morreu no fundo da rede e o Internacional amplia no Maracanã agora Flamengo zero Internacional é rapaz Internacional dois e o ataque rápido lá vai Tyson passou deu uma minha luz espetacular caminhou invadiu a área vai marcar sensacional goleiro do Internacional do Internacional Tyson numa super velocidade colocou a quinta marcha e foi embora rapaz atravessou todo o campo do Maracanã que velocidade do Taj deu uma meia lua no Felipe Luiz deixou na saudade o Diego correndo atrás dele igual um pitbull aí na saída do Diego Alves ele tocou no canto esquerdo o Internacional amplia a vantagem que já era uma vantagem gigantesca agora Internacional três Flamengo zero e o detalhe Igor Calazans na ponta direita botou na frente lá vem o Inter chegando com o perigo invadiu a área vai marcar sensacional Yuri Alberto gol do Internacional e Yuri Alberto lançamento na direita ele invadiu pelo lado direito na saída do goleiro Diego Alves deu aquela deslocada no Diego Alves Yuri Alberto o Internacional chega ao quarto gol agora Internacional quatro Flamengo zero e o detalhe Calazans do Internacional do Internacional Obrigado.